Cuide amor dos bonzão, isso aqui é minhas duas bombas 26 de fevereiro Pena Maria cantou Timbó responde, então eu estou aqui na bola do oi aqui Segunda campeada dos dois Ontem e hoje Cuide Vai passar no meio, vai passar no meio Lá vem, lá vem Espantar o passarinho Cuida na vida Quando é bom não tem isso não Pode passar pelo meio, de lado, de cima Cuida Timbó E o Pena Maria Chamando a calanga Pegada é essa Chama, 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 chama